E estamos aqui mais uma vez no Panorama Autoral. Boa noite, galera. Boa noite. Muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês aqui. É sempre uma satisfação inenarrável fazer o Panorama Autoral toda segunda, quinta-feira de cada mês. Eu treinei para falar isso, porque é difícil, hein? Segunda, quinta-feira de cada mês. Não é mole, não. É isso aí. E hoje nós vamos conversar com um cantor e compositor paulistano. Ele falou que era paulista. A gente vai saber sobre isso daqui a pouco, mas ele é paulistano, mas que há muito tempo ele já faz um som universal. Vem para cá, Helio Lima. Vamos bater esse papo, meu camarada. E aí, Marcião, tudo bem? Grande, grande, grande Helio Lima. Tudo bem, cara. Mas, ó, antes da gente entrar aqui de qualquer conversa, eu quero saber o seguinte. Eu te perguntei se você era paulistano, se você era paulista ou onde você era. Você me falou que era paulista. Aí eu falei, beleza, de qual cidade? Aí você falou, de São Paulo. Eu falei, então, é paulistano. Está querendo me enganar? Afinal de contas, dizer, é paulistano ou é paulista? Conta aí. Paulistano, né? Paulistano. São atos falhos, né? São atos falhos. Mas é paulistano, São Paulo capital. Eu... A gente mora um tempo já no ABC, né? No grande ABC. Eu estou falando de São Caetano. E já morei e produzi som em Santo André, Mauá, São Bernardo, Diadema. São cidades, assim, que a gente conhece bastante. Mas, fundamentalmente, eu nasci no Belenzinho, na capital mesmo, né? Então, sou um bom paulistano aí, né? Show de bola. É isso aí. E, assim, ó, o pessoal já está acostumado com o Panorama Autoral. O Panorama Autoral é um programa mensal aqui do portal Imprensa do Rock, que tem o objetivo de levar para a nossa audiência informações e curiosidades sobre os nossos queridos artistas. Aqui o artista vai falar o que o coração mandar, tá bom? Então, é toda segunda, quinta-feira de cada mês, uma edição inédita aí do Panorama Autoral, mas depois a galera pode escutar no Spotify, pode escutar no YouTube, vai ficar gravado aí para a posteridade, para ninguém perder, né? Quem não conseguir acompanhar o ao vivo aí, acompanha depois. Mas vamos parar de enrolação e vamos ao que interessa, que aqui a gente quer saber é do Hélio. Porém, não dá para conversar com Hélio Lima e não lembrar dos seus trabalhos com as bandas, com a H.L. Argument, com a Flatting Sharp e com a Balti Hunters. Balti Hunters, o Hélio já contou para a gente aqui, que falou que era uma banda aí transitória, de uma única aparição, mas eu quero saber o seguinte, conta para a gente qual que é a diferença do trabalho do Hélio Lima para a H.L. Argument, para a Flatting Sharp e para a Balti Hunters. A casa é sua, manda abraço. A Flatting Sharp é um folk rock, a H.L. Argument já tem mais guitarras, é uma banda mais orgânica e mais pesada, né? Com alguma, um flerte com blues e com um rock britânico. E o Hélio Lima, apesar de flertar com essas duas verticais, tem um quê no pop também, né? Na figura, inclusive, de músicas como Dreams, por exemplo, né? Que é uma música bem conhecida aí do disco novo. About Hunters é um duo, né? Então, sempre quando tem uma parceria, é a junção de duas influências, né? Minha e do mal, da X-Dad, e é uma banda bem novinha, bem novidade aí. É uma banda mais recente. E eu gosto, sabe, Márcio, de falar da H.L. Argument e da Flatting Sharp, porque eu não vejo no meu disco solo, no Ent, o começo de nada. Ele não está começando nada, sabe? Acho que é um erro bem grotesco, assim, olhar para esse trabalho, comentar esse trabalho, perceber esse trabalho como um começo, porque ele não é um começo de nada, né? Ele é o resultado de tudo o que nós fizemos em todos esses anos. Eu tive a honra, a sorte de trabalhar com pessoas maravilhosas, nas duas bandas, nessas duas verticais. Então, eu sou resultado de todo esse trabalho, sabe? O que eu escrevo para esses trabalhos conversa com o que eu escrevo para o meu trabalho como artista solo, né? Então, é um erro absolutamente boçal a gente esquecer ou não comentar ou apagar toda essa história apenas porque estou promovendo o meu disco solo. Isso não me entra na cabeça, nunca entrou na cabeça, né? E, por fim, eu também tive a sorte de ter a participação de todas essas pessoas nesse meu disco, no Empty. Apesar de ser um trabalho solo, o Rod, o guitarrista da Flatting Sharp, está lá, está tocando, está tocando e está cantando comigo. October 2 tem lá o vocal dele e foi uma grande alegria para mim. O Fernando, o guitarrista da HL Arguments, é só o produtor da faixa título, Empty, que dá nome ao disco, né? O disco tem os baixos do Wesley, que é o baixista da HL Arguments. Então, está aí, está tudo muito interligado, sabe? Falar do Hélio Lima e não falar dessas bandas é um erro absolutamente boçal. É isso. Ainda bem, então, que eu falei dessas bandas, né? Já pensou aqui, tu já vai chegando aqui, me chamando de boçal aqui? Ainda bem que eu falei para não correr esse risco. Comecei bem, mas eu vi que tu falou umas coisas que eu ia perguntar lá para frente. No mínimo, deve ter tido acesso aí à pauta, mas, enfim. Eu vou dar meu jeito aqui. Vou dar meu jeito aqui de desviar do que você já respondeu. Eu quero saber o seguinte. Tá bom, beleza. Está entendido aí a correlação do trabalho solo com o trabalho nas bandas. Mas aquela pergunta que todo mundo faz para o artista que tem o trabalho em inglês. Só que eu vou mudar um pouquinho a pergunta, porque eu não quero fazer a mesma pergunta que todo mundo faz, né? Porque eu só falo, ah, mas por que cantar em inglês? Todo mundo, o tempo todo, já responde isso. E quem acompanha o seu trabalho sabe que você tem músicas em português também. O que eu queria saber sobre a questão do cantar em inglês é o seguinte. A sua música, ela nasce em inglês ou ela nasce assim? Você tem uma ideia, que aí não tem idioma, ela pode estar em inglês, em espanhol, em português, em qualquer coisa. Você tem uma ideia e aí depois você senta lá e transforma isso em música. Então, basicamente, o que eu quero saber? Esse processo de criação, primeiro da letra, e aí depois se você quiser explorar também a parte dos arranjos, tudo bem. Mas, assim, como que é esse processo de criação? E o pessoal sempre fala, falar em inglês você tem que aprender a pensar em inglês. E compor em inglês tem uma pitada a mais aí. Como que é esse processo? Já aconteceu de tudo, Márcio. Por exemplo, eu, em uma canção da HL Arguments, eu quis falar de termos uma nova direção, que é a New Direction. Então, transitando por esse tema, você desenvolve a pauta, desenvolve ali o argumento. Esse desenvolvimento pode ser em português para transcrever em inglês e também já aconteceu de, por uma facilidade aí com o idioma, já produzir, já escrever no idioma e depois corrigir apenas. Porque, não sendo nativo, você tem que ter alguém ali, um professor, um coach, né? Geralmente eu contrato um coach na língua para falar, cara, aqui você poderia falar assim, assado, poderia fazer assim, assado. Então, nenhum trabalho nosso tem o resultado final sem a supervisão de um profissional como esse, sabe? Porque eu gosto, porque a gente tem o zelo aí com o resultado final da coisa toda. E é o que você falou muito bem, cantar em inglês não é apenas o único resultado. Tem música em instrumental, inclusive no disco novo tem a Dia, né? Que, apesar do nome em português, é uma faixa instrumental. E tem músicas em português, tem até uma música bem legal que a gente vai lançar por esses dias aí. Vou até pedir para o Anderson, o China, um abraço ao meu amigo Anderson, para divulgar essa nossa música aí, esse single. Que é um single que, aliás, é muito divertido. Ele chama In The Now, Goodbye To All, e tem partes em italiano, que a Amanda está falando coisas em italiano muito legal, assim. E com a entonação italiana, sabe? O que traz um bom humor para a faixa, que é muito bacana, né? Então, a gente gosta de brincar com essa coisa multicultural, e a gente traz isso para a nossa música, porque é o que a gente gosta, é o que a gente sempre ouviu a vida inteira, enfim. E, repito, né? Sou super fã de bandas como Profusão Sonora, Legião Urbana... Gosto, gosto muito também. Engenheiro Savaí, Ligante Amfetamínico, a gente gosta demais, apesar de ver dificuldades na escrita do português, que é um idioma para fazer música, não é fácil não, né? Então, a gente reconhece essa dificuldade aí, né? É isso. Com certeza, assim, não é fácil escrever em português, né? A gente já escreve tudo errado e imagina fazer música. Mas é super interessante essa visão, né? Essa coisa que você coloca de não ter aquela coisa de... Ah, não, faço em inglês porque o rock, porque isso só funciona em inglês. Não, tem um motivo real que não é essa coisa clichê. Acho bacana isso. E, assim, por falar em não se prender a clichês, nas suas composições, você tem uma coisa de temática... Existem algumas bandas, né? Que tem uma coisa, não, eu só falo de amor, eu só falo de política, eu só falo disso, eu só falo daquilo. Você tem isso? Você tem essa coisa de escrever, por exemplo, em primeira pessoa? Ou você, assim, eu estou a fim de falar de um tema e eu vou lá e falo, seja em primeira pessoa, seja em terceira, seja no que for? Como que é essa parte do processo de criação? Eu acho que é muito importante nunca combinar nada, porque, de verdade, do fundo do coração, assim, Márcio, eu nunca cheguei para os caras e falei, essa música vai ser em português, essa música vai ser em inglês. Jamais aconteceu isso. O Rodolfo, o Fernando, que escrevem comigo, jamais a gente sequer combinou esse tipo de coisa. A música é o que é e ponto final. E eles também jamais me questionaram também. Ah, por que essa música é em inglês? Isso nunca. E olha que eu escrevo com o Fernando há 15 anos, com o Rod, com o Rodolfo, da Flat and Sharp, vai bater 20 anos que a gente escreve junto. Então, isso jamais foi sequer cogitado, assim, da gente combinar coisas, sabe? Eu não acho que eu falaria bem de política, eu não acho que eu falaria bem de coisas do Estado, porque sequer entendo esse negócio todo. Então, eu me afasto disso, não critico quem o faça, mas eu produzo músicas que falam de relações, que falam de sentimentos, que falam de sensações, e fala de fé ou falta de fé, de ânimo, a falta de ânimo, amor, ódio, inveja. É disso que a gente fala, é das coisas que a gente sente, que a gente acha que domina. É isso. Cara, legal, hein? Você falou aí de dominar os temas e tal. A gente está cheio de especialistas formados aí na faculdade do Google, né? Muito interessante essa visão. E aí, assim, como eu falei, às vezes parece que você já estava aí com a pauta na mão, né? Eu estava aqui para te perguntar exatamente o tempo que demorou para o Empty ser ali gerado, maturado e lançado. Eu vi em algumas entrevistas que tem música ali que tem mais de 10 anos, o disco em si tem mais de 10 anos. E aí, assim, por que demorou tanto? Foi uma coisa natural ou foi uma coisa de pensar? O Hélio é um cara muito criterioso e o disco ainda não está pronto para ser lançado, e agora ele está pronto e eu vou lançar. Como que foi isso daí? Eu fico fazendo as perguntas e fico dando umas opções aí, opção A, B e C, mas você pode responder diferente das opções que eu dou também. A novidade do processo foi um fator de surpresa, né? Porque eu sempre escrevi, gravei, né? Indo para o estúdio gravar os instrumentos com outras pessoas participando, que é esse o processo da HL Arguments, da Flatam Sharp, enfim, contratando um produtor e contratando um estúdio para captar e gravar todas as ideias. E tudo isso se evaporou com a quarentena, com o Covid, e à medida que isso desapareceu, ao mesmo tempo eu criei aqui o meu home studio, fui estudar produção de musical com soluções virtuais, instrumentos virtuais, né? E tudo isso foi um processo, ao mesmo tempo, então, gravando, escrevendo, captando, e aprendendo, ao mesmo tempo, né? No meio disso tudo veio a depressão também, não tive um quadro tão animador para continuar o disco no tempo ou no dia que eu bem quisesse, né? Ah, vou gravar meu disco agora. Às vezes isso demorou três meses, com a música pronta, olhando aqui para mim no meu computador, e eu não tinha o menor ânimo para mexer nessa música, né? E isso também fez parte de todo o processo. E, por fim, a quantidade muito reduzida de pessoas no processo. Porque quando você coloca pessoas, apesar dos problemas de agenda, as pessoas colocam ali as suas gravações, enfim, e isso não teve no Emet. Eu gravei as baterias, eu gravei os baixos, os vocais, os backing vocal, os teclados, tudo, né? O máximo que teve ali foi o Marcelo, o produtor, gravando as cordas ali comigo, o Rod cantou em algumas faixas, o Wesley gravou uma faixa dos baixos, e o Fernando, em uma faixa que ele produziu, gravou a guitarra, e só. Então, todo o resto foi comigo ali, e isso fez com que o processo ficasse muitíssimo lento também, né? E também não vi nenhum problema disso, até o Marcelo falou, nossa, Helio, como demorou esse disco, né? Ah, cara, eu achei que foi ótimo, foi excelente, né? O tempo, assim, faria tudo de novo no tempo que foi, sabe? E a receptividade fala por si só, né? Acho que eu nunca lancei um disco com essa receptividade. O ontem, talvez, da HL Arguments tenha sido muito notório, muito notório, né? Mas foi a primeira vez que eu vivo isso, né? Então, que bom que demorou, né? Para eu dar valor também, né? Aconteceu na hora que tinha que acontecer, né? Acho que é isso. Você falou de dois pontos aí que são importantíssimos, né? Você falou da depressão, acho que a gente já se conhece há algum tempo, e a gente acho que nunca tinha conversado sobre isso em outro momento, e, assim, esse é um tema que eu acho superimportante, porque é um negócio que paralisa as pessoas, né? Geralmente, são pessoas com habilidades e talentos enormes e que são acometidos por uma coisa que vem de dentro e que paralisa elas. Então, assim, é uma coisa muito séria. Então, eu sempre digo, cara, se você está percebendo que você está sendo paralisado por qualquer motivo que seja, procure uma ajuda, procure um profissional, porque é um negócio muito complicado, muito complicado, e eu fico feliz de ver hoje você aí lançando seus trabalhos, lançando suas músicas e superando aí a cada dia isso, porque, assim, quem está de fora acaba não percebendo, né? Às vezes acha que a pessoa está ali, a pessoa está sempre fazendo coisas bacanas, incríveis, e não vê que tem um problema por ali. Então, muito importante você ter falado sobre isso. E um outro ponto que me chamou a atenção é que, assim, eu já tinha percebido, né? Falei assim, pô, o Hélio vai ali, toca a guitarra, canta, super bacana, mas aí você contou aí que você fez um monte de coisa, fez a guitarra, fez o teclado, fez tudo, afinal de contas, quantos instrumentos que o Hélio toca? Tem, acho que, uns cinco, seis instrumentos, né? São instrumentos de soluções virtuais, o que também é um novo aprendizado, porque o instrumento orgânico exige um tipo de aprendizado e o virtual um outro tipo de aprendizado, né? A grande novidade pra mim nesse disco foi a bateria, né? A bateria foi uma coisa, porque instrumentos de cordas eu gosto e toco, teclado também, gosto e toco, sintetizadores, que é uma vertical ali dos teclados, eu gosto e toco. Agora, os instrumentos rítmicos foram a grande novidade desse disco, então a bateria de crash, a bateria da answer, a bateria de pelo menos mais umas duas canções ali são minhas, então, essa foi a grande novidade aí desses instrumentos que eu toco, assim, sabe? Talvez ao vivo, jamais, né? Eu que me aventuraria tocar e cantar ao vivo, nada a ver, né? Mas rolou, rolou isso aí, e de novo, fez com que o processo ficasse muitíssimo lento. Entendi. Não, entendi total. É, eu acho que, assim, você falou da bateria, a bateria é um negócio curioso, né? Porque a bateria, todo mundo espera de um baterista que ele seja um reloginho ali, certinho, tocando, tudo bonitinho. Aí você faz uma bateria virtual, que é um reloginho certinho, e ele fala, ah, mas bateria virtual, toda certinha, cadê a humanidade? O pessoal não sabe o que quer, essa que é a grande, é a grande verdade, né? Deixa eu mandar aqui um beijo aqui para o pessoal que está acompanhando aqui pelo Facebook, aqui a gente tem aqui o Diego Araújo, deixou um like aqui, um coraçãozinho para a gente, e Magia de Criar, que está sempre com a gente aqui também, deixou um like aqui, e o povo, assim, depois não para, né? que essa live aqui, ela depois fica aqui semanas, meses, rendendo as virtualizações e lives, fica muito bacana. Aqui, o nosso host aqui do Imprensa do Rock comentou aqui sobre a questão da depressão, né? Que só quem teve sabe como que é difícil de superar, isso é uma coisa seríssima. E, assim, esse disco solo, você planeja, porque você é um cara que está sempre viajando, indo aí para tudo quanto é lugar, mas você planeja com o disco solo, você planeja realizar shows, ou ele é um disco que está ali, o Hélio foi ali, colocou a essência dele, está no mundo virtual, nasceu, é da galera, ou vai ter show, vai ter turnê aí quando a pandemia estiver mais tranquilinha da gente poder andar para cima e para baixo. Ah, eu quero tocar, né? Eu quero tocar ele ao vivo, sim. Eu quero muito fazer um esforço para fazer isso dar certo, se não com o público, pelo menos com os músicos no estúdio, para fazer um registro ali da gente tocando no estúdio. Tipo um DVD? É, um DVD no home studio, no home studio não, no estúdio mesmo, o Radiohead faz muito isso, né? Agora, acabei de pegar a Covid, acabei de sair de um quadro de Covid, então, quando a gente pensou em projetar, começar a fazer ensaio, aí veio isso, né? Então, não estou com pressa, definitivamente, não estou com pressa, porque não tenho nenhum controle, mesmo que eu estivesse com pressa e daí, né? É, mas não escolhe, né? É, pois é. Então, quero tocar, sim, quero tocar, quero fazer ao vivo, e tem coisas que eu quero fazer que é ainda mais difícil, mas vou tentar. Por exemplo, eu quero passar uns cinco dias na Argentina, ali, comendo umas carnes lá em Buenos Aires, e ali tem várias possibilidades de lugares para você tocar um voz e violão e registrar isso, sabe? Então, quero tentar fazer isso, sim, também, sabe? A capa desse disco é no Chile, né? Gosto muito da América Latina, é um... Para de responder as coisas que eu vou te perguntar, mas vai, pode ser. Aí, é o Carrondel Maipo, né? Uma região ali na Cordilheira dos Andes, né? Então, é um lugar que mexeu muito comigo e fez, trouxe toda a concepção das letras e de toda a temática do disco, né? Então, sempre que eu puder, eu vou tentar tocar nesses lugares também, né? A locação do clipe, da... Ah, não, aí não, aí não, aí tu pegou pesado, não, fica quieto. Então vai, fala aí. Vamos falar disso agora, não. Agora, aí tu pegou pesado, aí você arrebenta com o meu planejamento. Vai, vamos lá. Não vamos falar de clipe ainda, não. Você meio que já comentou, né? Porque você está furando aí todo o meu planejamento, não é você que meio que já comentou, é da galera que tocou com você. Mas aí pegando o gancho do que você disse, né? Que pretende sair para tocar as músicas desse disco, já tem um planejamento na sua cabeça para esse trabalho solo. Se você vai ter uma banda para acompanhar o Hélio Lima, ou se na hora, tipo, ah, eu preciso tocar na Argentina, eu arrumo uma galera de lá, ou faço voz de violão, ou não, poxa, eu vou tocar no Rio de Janeiro, arrumo uma galera do Rio de Janeiro, ou você vai botar todo mundo aí numa home, num pusca, ou num ros-ros, que você gosta das coisas assim, mais rebuscadas, para excursionar e fazer o trabalho com uma banda fixa. Qual que é o plano, se é que tem um plano para isso? As duas coisas são muito interessantes, com entregas diferentes, porque a banda fixa traz muita qualidade, né? E essa banda fixa existe, já que são as pessoas ali que produziram em pouca quantidade, mas elas estão ali, eu tenho o Marcelo, tenho o Ródio, tenho o Fernando, tenho o Marcos, então, são pessoas que imediatamente, inevitavelmente, eu chamaria para ser os músicos, fixos, né? Agora, tem o problema da agenda de todos eles, né? E tem a questão da facilidade, quando é uma banda rotativa, para lidar com essas imprevisibilidades, né? Tipo, será que é mais fácil todo mundo viajar para a Argentina, ou eu usar músicos argentinos, né? Então, é bem mais fácil eu usar músicos locais. Então, eu estou aberto para os dois tipos. eu penso que talvez seja uma proposta híbrida, sabe? Quando for possível a banda fixa, quando for distante, ou que envolver locações e viagens, enfim, eu tocar ou sozinho, ou com músicos locais. Mas, assim, as músicas do seu disco, elas são músicas que têm todo um arranjo mega, super, hiper trabalhado. como que seria, né? Para você apresentar essas músicas para esses músicos locais, né? E ter ali... Na verdade, o que eu quero perguntar é, o Ed é chato? Vai ter um músico ali que vai tirar ali o dó, ré, mi da música e vai tocar? Ou não? Tem que ser aquele cara mesmo, pica das galáxias, para poder chegar no padrão de qualidade que você registrou no disco. Isso não te dá uma agonia, não? Como que fica isso? Não, eu lido bem tranquilo com esse tema, porque se a gente reproduzir o disco ao vivo, sem nenhum tipo de imprevisibilidade, vira Dream Theater, que é uma banda horrorosa, um protesto do Dream Theater. Que é isso, não, né? Só porque você, tipo, está ali na primeira música uma hora e meia. É, cara, se eu quiser ouvir o disco, eu ponho o disco para tocar, né? Então, fica um negócio sem alma, sem mecânica, sem nada, né? E quem trabalha comigo já há muito tempo sabe que, assim, eu gosto de que você traga o que você sentiu da música. Isso vale para todos os músicos, né? E a Escola Queen também sempre me ensinou que, ao vivo, as músicas ganham vida própria, né? Então, a Bohemian Rhapsody do Queen ao vivo é uma outra canção e é linda tanto quanto a música de estúdio, né? Tal qual Love of My Life, por exemplo, que também na versão de estúdio é uma ópera, é uma coisa incrível, e ao vivo é uma voz e violão. Então, eu gosto muito dessas brincadeiras, assim, dessas soluções específicas para apresentação ao vivo. Muito interessante essa forma de ver a coisa, né? Porque tem uma galera que acha que tem que reproduzir fielmente o disco na hora de fazer o show. Eu sou um pouco dessa galera, embora eu não... Se o pessoal que vê o que tem gravado de profusão e o que vê ao vivo vê que há uma distância muito grande. Até porque as músicas vão sofrendo transformações ao longo do tempo, é como você falou, né? A pessoa que entra ali que está tocando, ela imprime a identidade dela e a característica. E vou aproveitar aqui também que você comentou aí, né? Vocês tiveram Covid, deu um sustão na galera aí. No Covid, estou vendo aí que você está bem. Espero também que Amanda, sua esposa, esteja bem. Mandar aí um beijo, um abraço para ela aí. e no disco solo ela não participou de nenhuma faixa, como que foi? Porque na verdade, ela faz parte da nota, né? Ela participa muito ativamente. Não quis que ela participasse, porque não daria para ela cantar para ela mesma, já que essas músicas falam dela. Então... Você não falou isso no começo, quando estava falando das músicas. muito bem, né? Ela cantando ali para ela mesmo em primeira pessoa ia ficar meio esquisito, né? Mas está bom. Legal. E estamos bem, né? Eu estou com um quadro de pneumonia crônica, não é o Covid, já está controlado, estamos vacinados, medicados, tudo certinho, mas eu estou com pneumonia crônica, então ainda não estou bebendo, por exemplo, estou tomando xarope, tenho que comprar até mais um novo xarope aqui que foi recomendado, e estamos pegando leve, estamos pegando bem leve, mas graças a Deus estamos bem, foi bem intenso, foi bem difícil. É, eu fico imaginando que a cabeça deve ficar a minha. Além dos sintomas físicos, o psicológico não... Foi, foi bem difícil. Não deve ser fácil, não. Hélio, assim, a gente se conheceu no coletivo Rock Nativo, um abraço aí para todas as bandas do coletivo Rock Nativo. Você participa lá, é um dos participantes mais ativos do Rock Nativo. O pessoal que acompanha a gente sabe de tudo que você faz pelo coletivo, o festival que praticamente nasceu de uma ideia sua e veio, né? Tomou forma por conta do seu trabalho aí. Mas, assim, uma coisa que eu gosto de conversar com os artistas é sobre a importância desses coletivos. Isso é uma realidade, na forma que está hoje, é uma realidade relativamente nova, né? São vários coletivos aí onde tem vários artistas. E eu queria saber, na tua visão, qual que é a importância de participar desses coletivos e se você está em algum outro além do Rock Nativo e aí você manda abraço para a galera dos outros aí, conta, convida e fala um pouquinho sobre isso. É, eu só, eu me limito a mandar abraço para o Rock Nativo e o Top Rock Independente para poucas pessoas, porque quantidade não é qualidade, né? E faço parte de alguns coletivos assim, mas para rodar a playlist ali das plataformas de streaming, porque um vai ajudando o outro, um vai ouvindo a música do outro e tal, e só. Então, eu sou um cara que participo de poucos coletivos, né? Tem até alguns coletivos que eu fazia parte, Nova Era do Rock, sem nenhuma grande crítica, mas não senti que era, que dava para continuar, não casei com a ideia dos caras. E só, né? E vejo alguns problemas, né? Na concepção da coisa toda. Quando o coletivo, ele está ali para se ajudar, para virar amizade, para virar uma coisa legal, é um coletivo como qualquer outro, um coletivo familiar, profissional, de futebol, sabe? É um coletivo como qualquer outro. E, portanto, muito bom. quando o coletivo tem intenções de quantificar uma banda em sua posição nos streamings, aí começa o problema para mim, sabe? Porque aí eu acho que você perde a sua individualidade, perde a sua associabilidade, não sei se a palavra é essa, para ficar pedindo pré-save o tempo todo, para ficar pedindo play o tempo todo, para ficar divulgando divulgando a sua música o tempo todo, para ficar falando de práticas e processos para te posicionar bem no Spotify, como se o Spotify fosse a grande plataforma, apesar de grande, mas não é a única plataforma para divulgação da tua música. Eu sequer lancei o meu disco primeiramente no Spotify, ele foi primeiramente lançado no YouTube, né? E foi incrível, foi maravilhoso, porque a galera teve acesso às músicas e ao material gráfico do disco, que é uma coisa que eu perderia no Spotify. Então, cara, acho que é isso, acho que quando é um negócio para a integração entre as bandas é bacana. Quando funciona apenas por posições nos streamings, aí eu vejo problemas. Entendi. Mas assim, bom, no Spotify, apesar, né, de você ter lançado o primeiro no YouTube e tal, o disco, o disco Empty, ele está com, tem um bom posicionamento. Tem. Tem mais de 10 mil visualizações, por exemplo, ele tem um bom posicionamento. É que assim, não dá para a gente lutar 100% contra a maré, né? O Spotify, queira ou não queira, hoje é quem, é quem dita a moda musical. Porque assim, sem dúvida, a rádio convencional, a rádio FM, toca muito pouco rock e o que toca é o que tem de antigo. A gente tem as web rádios, eu sou apaixonado em web rádio porque elas são mais democráticas, né? Todo mundo ou a maioria das pessoas consegue chegar numa web rádio, mas o Spotify, queira ou não queira isso. Agora, se for um ponto que eu acho interessante sobre os coletivos e muitas vezes eu até falo também e o pessoal meio que fica meio aborrecido comigo. O pessoal nos coletivos, assim, para quem não está habituado, como que funciona o coletivo, né? Tem aquele grupo de bandas e aí o pessoal fala assim, olha, temos aqui a obrigatoriedade de rodar a playlist uma vez por semana ou duas, enfim, cada coletivo tem suas regras. Aí já começa a me incomodar também, né? Porque aí vem essa coisa de a obrigatoriedade. Assim, velho, eu participo dos coletivos, eu rodo as playlists na maioria das vezes muito mais do que uma vez por semana porque eu gosto de música, eu faço música, eu sou um consumidor de música e vou lá e escuto. Não coloco print de que ah, eu toquei, eu não toquei. Tem algumas playlists que eu participo, você comentou uma, top rock independente, curto demais lá, nosso parceiro Márcio Melchara lá da Guarda-Chuvas, um dos administradores. A minha música saiu da playlist. Por quê? Porque eu não coloco o print dizendo que eu toquei, mas eu toco ela mais de uma vez por semana. Eu não vou brigar, eu não vou chegar lá e dizer ah, eu toco e vocês tiraram a minha música. Não, eu sabia da regra quando eu entrei e eu entrei e aí eu resgato desses grupos o que você falou, né? As amizades, as pessoas que você conhece e tudo mais. Mas você falou de um ponto, né? O pessoal pede pré-save e fica promovendo a sua música ali o tempo todo. não seria um grupo, um coletivo, um lugar onde você tem ali um porto para divulgar a sua música. Então, você pedir uma pré-save ou mostrar um trabalho novo que você mandou não seria o lugar disso? Não seria o traíso ali? O problema é que quando vira só isso. Ah! Entendeu? Não existe nenhum problema em estar no Spotify. O problema é ser só estar no Spotify. Sabe? Entendi. Não existe nadar contra a maré no sentido de não estar ali. O que eu não acredito é só estar ali. É o movimento que faz com que você acelere um lançamento de uma música. Isso é uma maluquice, cara. Acelerar o lançamento de uma música porque você precisa mandar link de pré-save para os seus parceiros. Existe um processo no Spotify que diz que você precisa lançar a música de 40 em 40 dias. É só você fazer um curso de Spotify qualquer aí. Eu não preciso porra nenhuma. Eu não preciso porra nenhuma. entendeu? E quando tiver pronta a droga da minha música eu vou lá e mando o pré-save. Sabe? E sequer eu preciso fazer o pré-save da sua música se eu não gostar da sua música. Sim, sim, sim. E essa é uma obrigatoriedade dos coletivos. Fica 10 dias sem fazer um pré-save de uma... Você é praticamente expulso do coletivo. Porra! Entendeu? Então, cara, tem coletivo aí que obrigava eu... A própria nova era do rock obrigava eu postar lá o lançamento. Cara, caguei para os lançamentos. Eu quero me conectar com as pessoas, com os amigos, com quem pode vir a ser meu amigo, meu parceiro, para lançar um som comigo. Então, eu vejo problemas nisso, sabe? Essa coisa muito robotizada da coisa toda. que, para mim, definitivamente, não é verdade. A gente tem um comentário. Dois comentários, na verdade. Um eu não entendi, mas tudo bem. Ele falou que o apresentador está querendo ser o diferentão. Não entendi absolutamente nada do que esse comentário quer dizer. Mas, tá bom. Eu respeito a opinião aqui do nosso operador. O operador deve ter tomado uma, mas não sei lá o que ele quer dizer com isso. Mas, um outro comentário aqui, vira robô, você perde a interação, vira só um lugar para jogar link e participar. Ô, Márcio, a quantidade de... Ô, Márcio, e o nosso operador, e o Brasil inteiro, a quantidade de pessoas que não falam mais comigo depois que eu saí da nova era do rock é absurda, cara. Teve gente que me bloqueou aí no Instagram. A Silvestra me bloqueou lá no Instagram. Eu não consigo ver mais nada da Silvestra. Entendeu? Então, assim, é a persona não grata. Ah, quando a gente não vê as coisas do outro é porque bloqueou, é... É, eu estou bloqueado de um monte. Eu estou bloqueado pela galera porque não faço mais parte da nova era do rock. Ó, agora eu entendi aqui, nosso operador falou por que eu quero ser o diferentão, só porque eu não posto print. Mas, assim, eu às vezes posto print, né? Mas na maioria esmagadora das vezes eu não posto. Eu costumo dizer para o pessoal o seguinte, quer saber o que eu estou ouvindo? Vai lá, está o que há, entra lá, tem um negócio lá no Spotify que diz o que que os amigos estavam ouvindo. É só ir lá e olhar. Eu não preciso ficar postando. Vai lá e vê, pô. Eu não estou mandando print aí, galera, porque o Spotify está com problema esses dias aí, nem está registrando nada. o que você está ouvindo. Então, o Spotify deve ter descoberto que a galera está usando isso. Pois é, pois é. De maneira... Pois é. Só penso que o Spotify é bobo, não é bobo. Não, rapaz. Mas falando de Spotify, e aí não precisa ser do Spotify essa resposta, pode ser de qualquer outro lugar, pode ser do YouTube, Facebook, fita cassete, qualquer coisa. Mas o que eu quero saber é o seguinte, se você colocar uma playlist em modo aleatório para tocar por uma hora, quais músicas e quais artistas com certeza vão tocar nessa playlist? Pode ser mainstream, independente, pode ser advogar em causa própria, você mesmo. Mas eu quero saber, em uma hora de música, de alguma coisa que o Hélio gerou ali, uma playlist dele, o que não vai faltar. Ah, com certeza vai rolar Radiohead, Arcade Fire, Simon & Garfunkel, Beatles, Ronstones, Rod Stewart. Talvez não toque HL Arguments, nem Profusão Sonora, nem HL Arguments, porque, nem HL Arguments ou Bout Hunters, porque o robô da plataforma é muito burro, então ele não vai conseguir mapear que eu sou esses caras. É, mas ele diz que ele coloca para tocar o seu gosto, aquilo que você gosta. Rapaz, aparece cada sertanejo universitário no livro, e eu vou te falar que eu não sei onde ele está tirando esse gosto. E um dia desse apareceu o Capital Inicial, que é possivelmente a pior banda existente na face da Terra. Mas não é você que é fã do Capital Inicial? Eu não sou fã de absolutamente nada que esses caras fizeram na vida. O que é isso? Então, cara, o robô é meio esquisito. Eu ia tirar a coletânea do Capital Inicial, aí você avisou. Só vai servir para eu fazer um vídeo quebrando a coletânea. E faria, e faria, e faria. Eu jogava lá na putz grila para o Anderson publicar. Ele não vai publicar, mas tudo bem. Quem ia gostar era o Camilo Bassons lá da putz grilo. Ia gostar desse vídeo aí. Ele ia pegar e ia publicar no lugar dessa pessoa aí que você chama de Anderson, mas que todo mundo conhece como China. Pois é. Então, cara, é isso que ia rolar assim na minha playlist com forte sensação de que se tocasse ali publicamos sim, se fizer o vídeo publicamos. Pois é. Se fizer, publicamos. Eu não vou gastar meu dinheiro de te dar uma coletânea do capital que você quer dar. Então, você compra uma e faz. Mas é barato, hein? É barato. Porque a qualidade é uma merda, então é barato. É absurdo isso, cara. Eu acho um absurdo um artista falar isso de outro artista. Acho um absurdo. Aqui, a opinião aqui dos nossos convidados não reflete a opinião da apresentação. A opinião do programa, galera. Está certo. Não reflete. Muito bem. Tá bom. Porque até me perdi aqui, não sei nem o que eu ia falar mais. Desafio aí, se tiver 40 likes aqui, eu faço um vídeo quebrando uma coletânea do capital inicial. Então, você já pode se preparar para fazer isso aí, porque o negócio aqui é quente, hein? Então, tomara que tenha 40 vídeos. A galera sempre, eu estou muito agradecido aí, porque o pessoal talvez não vê na hora, mas vê depois. Os números são bem expressivos aí. Tem uma pessoa que eu conheço que tem uma dificuldade muito grande em ver depois, entendeu? Porque não interage. Sabe? Não sei assim. Tem um pessoal assim que gosta de interagir na hora. Aí, vendo depois, você não consegue interagir na hora. Mas que essa pessoa sou eu mesmo, né? Eu sempre falo isso. Eu, quando não consigo assistir no ao vivo, me dá uma agonia. Mas eu assisto, depois boto em 2X e assisto. Eu gosto de estar sempre por dentro do que que está rolando. Mas assim, você falou que lançou o disco no YouTube, né? Eu tive o prazer e a satisfação de ouvir antes ali no lançamento. Gostei, gostei demais. E tem uma sequência no disco, no Empty, que assim, ela particularmente me aprisiona. Eu fico ouvindo ali, eu escuto uma, aí vem a próxima, eu escuto, aí eu volto para a anterior e escuto de novo, que é a sequência de Crash e Rise. Eu vou te perguntar duas coisas sobre isso. Bom, primeiro, quando eu escutei Crash a primeira vez, eu pensei que era uma música que estava falando desse momento aqui do pessoal ficar isolado, sozinho e tal, não sei o que, da pandemia. E aí eu descobri que ela é uma música antiga que você fez para a Amanda e hoje você revelou que, na verdade, o disco inteiro, praticamente, se não todo, você fez para a Amanda. Mas o que eu queria entender é o seguinte, você sempre fala, e aí no YouTube dá para fazer isso, no Spotify é mais difícil, que é bacana a galera escutar o seu disco na sequência, na ordem das músicas. Isso é algum toque, neura, ou tem uma razão para isso? Esse disco, querendo ou não, ele é um disco conceitual. A gente evita falar que é o disco conceitual porque a gente sabe da dificuldade da pessoa ouvir primeiro um disco, que já é um trabalho de resistência, é muito mais fácil que a pessoa ouça um single. então quando você promove que a pessoa ouça um disco, já é um trabalho de resistência de um modo geral. Agora, as músicas estão interligadas, elas falam de um mesmo tema, elas se complementam, elas se conversam, então é um disco que ele é fundamentalmente conceitual. E apesar de saber e promover que você escolha a sua favorita até para colocar na sua playlist depois, e aí você coloca a Rise, você coloca a Dreams, a Crash ou qualquer outra música que seja, eu promovi sim duas coisas bem complicadas. Primeiro que a pessoa ouvisse de cabo a rabo e depois que ela usasse na medida do possível um fone de ouvido. E fui muito surpreendido, sabe Márcio, do carinho das pessoas em consumir esse disco dessa maneira. Porque quando você consome um filme, existe filme feito para o cinema? Existe. Existe filme que funciona na televisão, em casa? Existe. A maneira com que você consome esse conteúdo afeta a experiência do conteúdo com você. Então eu quis promover isso, não foi uma ordem, mas foi uma recomendação, foi uma dica, na verdade foi um pedido. não tem nada a ver com determinação, tem a ver com um pedido. E na maioria das vezes a galera ouviu inteiro e ouviu com fone e comentaram em torno disso, sabe, eu ouvi o disco inteiro e as minhas preferidas são essa, essa e essa. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu mesmo, eu demorei um pouquinho para ouvir, porque eu tinha que falava, cara, eu vou ouvir quando eu colocar um fone, quando eu parar para ouvir, não quero simplesmente colocar lá para tocar e pronto, eu quero ouvir. E aí eu vou pedir aqui licença para você e aí eu vou ler para o pessoal aqui e vou pedir para o nosso operador, ele não estava esperando, vamos ver se o cara é bom mesmo. Eu vou pedir para o nosso operador colocar na tela aqui e eu vou ler a resenha que eu fiz para você sobre o disco, porque, afinal de contas, a gente está aqui, você é o convidado, a gente está falando aqui de você o tempo todo e eu quero também vender meu peixe aqui um pouquinho. A resenha ficou sensacional. Não, estou brincando, sabe que eu estou brincando, mas eu gostei de fazer, eu gostei do resultado final, então eu quero compartilhar com o pessoal aqui e quero ler para o pessoal a resenha que eu fiz para você. Então eu coloquei assim, o cantor Hélio Lima lançou recentemente seu novo disco Empty, que conta com dez músicas inéditas e autorais. O disco é perfeito para ser utilizado como trilha sonora em atividades que necessitem paz. Empty, que não tem nada de vazio, é repleto de arranjos trabalhados com muito zelo e interpretações onde o artista imprime toda a sua emoção. Crash, a sexta faixa, relata sensações que muitos de nós estamos vivendo no isolamento social. Não sei se era o que o Hélio estava pensando quando escreveu a música, não era, já sabemos, talvez não, talvez ela até seja uma canção de amor. Coloquei o disco para tocar em looping e a cada audição uma canção diferente conquistou os meus sentidos, mas não posso negar que a sequência Crash e Rise aprisionou meu player. Eu não consigo mais parar de ouvi-los. Para finalizar, eu poderia citar algumas referências que encontrei no disco, mas prefiro que vocês ouçam e tirem suas próprias conclusões. No post eu coloquei um QR code que é da foto, que não é da capa do disco, a capa do disco não é daquela foto, e que vai direto para a playlist no YouTube do disco. Escuta lá e comenta e não esquece de marcar o Hélio Music para ele saber o que você achou. Então, assim, eu curti muito fazer essa... Olha! Mas, rapaz, esse operador é danado, hein? Está na tela aí. Está na tela. Então, assim, eu curti muito fazer essa resenha para o disco, e, de fato, essas duas músicas em sequência, todas, como eu falei, né? Coloco o disco e falo assim, pô, essa daqui, cara, não tinha parado aqui e tal, essa é top, mas essas duas em sequência, elas... Eu fico escutando ali direto. São músicas que eu gostei muito. Espero que você tenha gostado da resenha que eu fiz para você e foi bem legal. Eu amei a resenha, Márcio. Você, lendo agora, assim, até me arrepia, porque é uma coisa de Deus mesmo, cara. Sabe? Você lidar ali com a sua dor, com a sua alegria, com a sua musicalidade, levar isso para as pessoas e que seja uma pessoa, e foi bem mais, hein? Mas que seja uma pessoa que se conectar com isso é uma coisa que muda a tua vida para sempre, cara. Por isso que eu não seria feliz fazendo uma música cover, um projeto cover. Faria por diversão, mas ter no cover a minha felicidade não teria como, sabe? Porque não tem preço você escrever uma coisa sua que se conecta com que seja uma pessoa, que seja uma pessoa, sabe? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, a vaga de redator aí na imprensa do rock. Opa! Vamos ver. Então, cara, deixa uma vaga aí para mim. Eu fiquei muito feliz mesmo com a tua resenha. A Amanda também ficou muito emocionada. Então, é isso. Gostei demais, gostei demais. E a receptividade desse disco, repito, é uma coisa que eu jamais vivi. Teve alguma coisa bem parecida com o Change of the Plan, da Flat and Sharp. que foi o primeiro, foi o disco mais vendido da Livraria Cultura por 15 dias consecutivos em época de lançamento. Isso foi bem forte. A HL Arguments é uma banda grande, é uma banda grande assim dentro do nosso alcance, mas é uma banda de muitos lançamentos de muitos anos e o disco ontem foi um disco assim que impressionou demais. E agora o Empty, eu vivo essa felicidade, dessa aceitação muito alta desse disco que vai ser difícil superá-lo, vai ser um trabalho assim... Colocou a régua lá em cima. é, é. É isso. Legal. Vamos curtir aqui um pedacinho, a gente está nos finalmentes aqui do programa, passa rápido, né, hora voo. Vamos curtir um pedacinho aqui do clipe de Empty na Black Version, e aí depois você conta para a gente, que você estava querendo contar antes aí, conta para a gente como que foi a produção, aonde que foi, que tem imagens lindas no vídeo, né? Vamos curtir um pedacinho aí. E aí, Dizem 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 Even my older lovers speaking without our voices Blue Sky, Blue Sky, I wanna live in this life Blue Sky, Blue Sky, I wanna live in this life Blue Sky, I wanna live in this life Blue Sky, I wanna live in this life emocionou mais, assim, se foi o lugar em si ou o trajeto pra chegar nesse lugar, sabe? Eu sempre fui muito ligado a montanhismo, apesar de não ser um praticante, mas sempre tive um respeito muito grande, assim, por natureza e pelo montanhismo, né? Eu acho uma coisa, assim, muito mágica, né? Quem lida com esse esporte. E aí fui preparado com câmera e com a concepção da ideia toda pra tentar fazer dar certo e muito vento, muito frio... Você foi lá pra fazer o clipe ou você aproveitou que tava lá e as imagens e fez o clipe? Eu fui lá pra fazer o clipe, né? Eu só não sabia se ia dar certo fazer o clipe. Primeiro por uma questão de proibição, não sabia qual era juridicamente falando ali os desacertos e tecnicamente falando ali o frio, o vento, né? A coisa toda ali não sabia se ia funcionar. Mas funcionou, deu certo, tanto pra fazer as fotos, que é a capa do disco, né? Foi nesse local também, quanto pra conduzir o clipe, né? Que leva o nome do disco. É um clipe curto, de uma canção curta, né? Já contemplando toda essa fúria da natureza ali, porque é um vento danado, é um vento danado. Então é... E quem filmou? É tripéu ou gente filmando? O Marcos, baterista da HL Arguments. Você vê como as coisas estão interligadas mesmo, né? Ele foi o filmmaker aí, foi o cara que bateu as fotos, a foto, a capa do disco, várias fotos do encarte do disco, e o cara que filmou o clipe da Empty. Então tá aí, um abraço pro Marcos, que aliás faz aniversário hoje. Opa, parabéns aí pro Marcos, parabéns pelo trabalho na HL Arguments, parabéns pelo trabalho no clipe e nas fotos, e parabéns aí, feliz aniversário. É isso aí. Então é isso, foi... Fui lá com essa ideia, teve até uma outra locação no Chile que não deu certo, né? A gente tentou fazer, mas aí acabou não dando certo, e eu sempre, na medida do possível, não fico pensando o tempo todo nisso, mas, por exemplo, a gente vai pra Argentina agora, então eu vou tentar, sim, fazer algum registro lá pra usar em uma das canções, eu sempre tento aliar uma coisa à outra. Legal, show, show demais. Velho, a gente infelizmente chegou aí ao final do nosso programa, né? Eu quero agradecer muito aí a você por esse bate-papo cheio de histórias das suas... Suas histórias da carreira aí. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. A gente se vê amanhã no Tautocronia, às 22 horas. Não vai inventar desculpa pra fugir, que você tá fugindo do programa. A gente se vê amanhã, às 22 horas, lá na Rádio Putz Grila. E antes da gente encerrar, eu quero que você deixe aí um recado pros fãs e fala novamente aonde o pessoal encontra aí o seu trabalho, tanto das bandas, né? Fala o nome das bandas de novo, quanto o trabalho solo. Que ela é tua? Um beijo a todos aí, os fãs, amigos, familiares. A gente tá muito feliz aí com a receptividade de todos. O disco tá em todas as plataformas de streaming, em todas elas, sem qualquer exceção, incluindo o trabalho da HL Arguments, o seu catálogo, e o trabalho da Flat & Sharp, que é uma banda mais letárgica, que tem um álbum apenas, e se fosse o único álbum que eu tivesse lançado na vida, já estaria bom, porque o disco bom, viu? Puta merda. Então, tá aí em todas as plataformas de streaming, e no YouTube, no canal do YouTube, eu não quis fazer três, quatro canais, porque eu não aguento de tanto canal pra administrar. Então, tá tudo lá na HL Arguments, é só digitar lá ou Flat & Sharp ou HL Arguments ou Hélio Lima, que você tem acesso a todos os clipes, a todas as canções, todo o trabalho gráfico lá no YouTube é bem intenso. E no Instagram, Hélio Music, que também falo das três bandas, tem o Instagram da HL Arguments e da Flat & Sharp também, e o Instagram, ele é o local de novidades, né? Primeiro o Instagram, depois o Facebook, depois qualquer outra coisa. Então, todo dia, na medida do possível, a gente posta lá alguma coisa, dividindo aí as novidades com todos vocês. É isso. Obrigado, Márcio, obrigado o pessoal da rádio, do programa, enfim, estamos juntos amanhã, sim, e obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar do meu trabalho aí. Maravilha, bacana, brigadão aí, um beijo, e agora eu quero dizer aqui para o pessoal, né, que esse foi mais um panorama autoral aqui na página do Imprensa do Rock, no Facebook, e também no nosso Spotify e no nosso canal no YouTube. Hoje recebemos aqui essa Fera de São Paulo, que a gente descobriu que ele é paulistano e não paulista, ele também descobriu isso hoje, mas que está sempre correndo aí o Brasil e o mundo fazendo música boa. Falou que vai fazer turnê lá na Argentina, hein? Essa eu vou cobrar, vou ficar ali acompanhando que eu quero ver, tá bom? Fiquem ligados que na segunda quinta-feira de dezembro a gente volta com mais uma edição do Panorama Autoral. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!